Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público presente, imprensa, senhor presidente, eu venho à tribuna para me dirigir ao povo de Agrestina, cidade que me fez o deputado mais votado, uma cidade que a gente tem contribuindo muito com a gestão do prefeito Josué Mendes, um amigo que eu construí na política, a gente já conseguiu recursos para pavimentação de ruas, a gente já conseguiu recursos para o fortalecimento da saúde, da educação e eu quero comemorar aqui nessa tribuna mais uma conquista do nosso mandato, agora para fortalecer a agricultura desse município, que eu tenho tanta gratidão, tanto carinho e tantos amigos. Eu conversei com o vereador Valdebena e o vereador Valdebena disse que era uma luta do povo, da comunidade de Pé de Serra dos Mendes, há muito tempo ter um trator agrícola, ele fez o requerimento pedindo esse trator para que a agricultura familiar possa ser fortalecida, para que a gente possa contribuir com o homem do campo, com o trabalhador rural. Eu quero dizer que na próxima quarta-feira nós vamos entregar esse trator na comunidade de Pé de Serra dos Mendes, uma luta do nosso mandato, mais uma conquista. O trator já está na cidade, mas a gente vai estar ao lado do vereador Valdebena, do prefeito Josué Mendes, de todos os vereadores do nosso grupo político para que a gente possa comemorar mais essa conquista do nosso mandato e que a gente possa continuar contribuindo muito com a melhoria da qualidade de vida do povo dessa cidade que eu tanto trabalho, que eu tenho tanto orgulho de representar aqui na Assembleia Legislativa, senhor presidente. A comunidade de Pé de Serra dos Mendes é uma referência na produção de castanha, de mandioca, de farinha de mandioca, de milho e eu tenho convicção que esse trator vai contribuir bastante com o homem do campo, com o trabalhador rural e vai fortalecer a agricultura familiar naquele município, município de Agrestina, que sempre vai contar com o nosso mandato. O município de Agrestina, o povo de Agrestina pode ter certeza que eu sou um representante do povo dessa cidade e a gente vai estar trabalhando sempre para representar aqui os interesses do povo de Agrestina e continuar destinando ações para melhorar a qualidade da saúde, da educação, da infraestrutura, da saúde, fazendo com que Josué continue essa gestão que faz ele ser reconhecido como um dos melhores prefeitos do Agresti. Então, Josué Mendes, conta comigo, vereadores, todo o nosso grupo e a gente vai continuar representando vocês com muito orgulho nessa casa, que é a casa de todos os pernambucanos.